Agora a casa de Sagitário. Como não tem cavaleiro, vai rolar alguma treta lá dentro, né? Vamos descobrir. O último pedido de Aïolus. Pega emprestada aí de uma vez a armadura. Ah não, a armadura já desceu. A armadura tem praticamente um piloto automático, né? Não sei nem pra que tem gente lá dentro. Não, só falta 4 horas. Não tem 4 horas de jogo não, gente? Vamos embora, vamos embora. Esse é o relógio de fogo, todo mundo sabe. E o cavaleiro de Aïolus enrola pra caramba pra contar a história. Isso é o Gorda de Sagittarius. É... Só que você vai lembrar que na época em que o Iki roubou ela, o capacete era outro. E ela era bem grosseira. O Gorda de Sagittarius está funcionando. O que? Ele não está querendo atacar o Seiya, não. O que? O que o Gorda de Sagittarius está funcionando. O que? O que é? Ainda você está mortada no chão da raiz? Ou você pode me arrepender de um fogo? O que é que o Iki roubou a salvagem? O Gorda de Sagittarius está funcionando. Ah, eu e o Ioros ter tempo de pegar a Atena, ir na casa dele, escrevendo agora na parede, tampar com cimento e depois vazar, e programar na armadura, né? Sagitarius no Gold Cross, não é o que o Seyya lhe procurou. Vão embora, confia em Atenas em vocês. Ioros, Ioros, grande mensagem. Ioros é o que vocês viram. Sempre. Que mensagem, que mensagem. Que mensagem, que mensagem. Nossa, que mensagem. Olha lá, é uma mensagem tão curta, mas dá pra sentir a emoção das palavras de Ioros. Oh, Shun, você sente emoção em tudo, cara. Ou sei, todo mundo sabe que o Seyya é o maior pagapau da Atena no universo. Então nem adianta. Todo mundo, todo mundo tem 13 anos, todo mundo tem 14, 13 anos, sei lá. Tudo moleque. Ixi, agora vem os caras mais cabuluzão. O Camus de novo. Shura, Afrodite. Oh, Afrodite. Eu pago um pau pro Afrodite. E bora pra casa de Capricórnio. Quebrar o chifre. Escalibur, o Shura. Excalibur. Será que o Shiryu ganha depois um golpe a mais? O Shiryu ganha depois um golpe ao final, o Shiryu ganha depois de lá. Que se a gente tem um doido abanço. Quanto ele vai aparecer na opção, não vai ficar com isso. Quebra-se de outro peito. Se ele não for salga mesmo, já vai ver até a hora que eu até passei. Ou até a hora que o Sidney ganhou, ele vai por causa de um golpe. Mentira, morrer! vamos lá vamos lá vamos lá encerre com um ataque big bang eu não sei o que é um ataque big bang não importa vamos lá vamos ver seu cacinho vou te espetar como uma galinha não é coração não é sangue eu lá pensando que era o coração no outro é sangue que sai sangue nos cavaleiros vai 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 pega 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 que merda acho que a razão é que a corrada porrada porrada o E aí Há Sete E aí E aí Porrada 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 E aí E não supera Vai, 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 encher o sétimo sentido, logo. Vão, 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 vão. Aí, vem. Não, não, seu, não, 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 não. Não, 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 sai fora aí. Eu vou querer matar bonito igual os outros lá? Vamos ter rápido. Eu vou querer matar feio e matar, né? Vai, vai, pouquinho, desempenho, cachorro. Melhor garante é vitória do que ficar em feitão. Ah, é, não, aí. Ufa. Agora que eu parei pra olhar o cenário? É muito bom. Não, 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 não. Vai cortar a sua boca. Não, 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 não importa, não, cara. Tô chato. Tô chato. Tô chato. Tô chato. Aqui, eu consigo melhor com a dragão nesse aqui. Vem, 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 vem. Sou trouxa, sou trouxa, nem estragou o meu escudo. Aqui, né? Mas na história lá, não sei como que rola não. Não sei o que o Big Bang, eu não lembro, eu não sei. Tenho a menor ideia como que faz o Big Bang. Big Bang deve ser o poder com o R2. É o poder foda. B... Bacana. O Shoryuha que não vai ser o poder com o R2. Ah, você vai arrancar, então arranca a armadura. Oh, arranca a armadura toda hora. Faz diferença nenhuma. Oi, gente, a armadura para o Shoryu não faz diferença nenhuma. O cara não tem sentido, não tem armadura, não tem porra nenhuma, me dê foda. Vai. Faz diferença nenhuma. Não é, quantas vezes eu gostaria de tirar a roupa nessa história, gente? Aumento de recuperação de costos 30, redução de HP 10, aumento de ataque 20. Sem armadura, cara. Sem armadura, cara. Você vai ver que o mancho dispara na web dessa nossa história. Conte,手 da Campella. Você vai me ajudar de receber a memória. Você tem bem de ter força pela co�era na posição da KF. Um desportal. Um mág thanji 뭐�, cara. Você tem famílica. Você me ajuda. E o que é que faz a que ela quer fazer? Deixando um bario de uma espada E o que é que a gente tem? Atena, o que a sua vida faz? Que mais forte. Atena, o que a sua vida faz? Que mais forte, meu irmão. Atena, o que é que eu tenho? Atena, o que vai estar com a minha opinião? Atena, o que é que você está com a sua vida? Atena, será que a minha vida tem? Atena, o que é que você está com a sua vida? O ataque do quadrinho é como um ser humano. Um ser humano, como se fosse um ser humano. Mas, quando o pessoal do homem é que o homem se associa o seus homens, o homem é um espírito que se me engana o seu medo. Você está me ensinando? É direito. Agora é direito! Se esqueces. Espere uma olhada de mesmo aqui. Adeus saber. Eu vou falar com os seatingos do Zenge. Perdeu uma olhada deудь. E deus, dois health. E deus, dois health. E como uma olhada, ele vai ficar lá. Vai, 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 se foder! Vai, papai, vai pro chapéu, papai! Toma um tapa na galera! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Toma! Surtidão, Tolera! Tolera do Draco! Toma, nossa! Estou bobo demais! Estou inocente, na verdade! Vai, vai, toma! Soco, 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 soco! Toma uma porrada pra todos lados, filho da puta! Vai, 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 vai! Morre, 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 morre! Vai, 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 vai! Sétimo sentido! Aparece aí! Agora vou dar um cólera dragão nele! Bem, bem! Aí, cudeu! Nossa, eu errei o cólera dragão! Eita! Ah! Ah! Tomeu dei um cólerazinho! Vina! Um chupeta, filho de uma cachorra! De uma cabrita, né, Capricórnio? De uma cabrita, né, Capricórnio? Eita! De uma cabrita, Tomeu! Tomeu! Pena que eu não consigo dar o... Corrente Andromeda! Vai morrer! Então vamos todo mundo! Vamos pro espaço! Todo mundo! Brincar de... Astronauta! Vai lá! Tomeu! 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 Estilo Fatality do... do Superman! Tomeu, man! Esqu turned loco! O formulo 11º do... Bespanel do... Cureu! Se tivesse de novo... Tomeu! 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 Quando usa os golpes proibidos, né? Depois vai ser o próprio Capricórnio que vai pra cagar. Vambora, vambora. Todo mundo sabe que vai acabar essa parada no Tsuruba, vambora. Shiryu, você não pode morrer. Pessoas como você precisam sobreviver, porque você é muito bonzinho. Pode usar a minha armadura e voltar pra terra. Ah! Vambora. Gente, Shiryu é imortal. Shiryu, amigo. Shiryu, amigo. É... Agora vamo pro Camus, né? Vamo deixar o Camus pro próximo vídeo melhor, né? Então até mais, Blue.